Alô Brasil, estamos de volta com amigos do Teodoro e Sampaio, recebendo aqui no programa Marcelo, esse garoto sensacional, o cantor e empresário agora aqui do nosso lado. É, compositor. E do bom. E do bom. Randal e Randal Júnior. Tudo bem, né Teodoro? Cara, que prazer de nós. Eu sempre tive vontade de sentar aqui, bater um papo. Não, mas agora o banco aqui tá... Até tá bom? Tá bom. Tem uma bola? Tá bom. E de gravar com você também, que agora eu vou gravar com você. Claro. É um prazer enorme. Cara, estamos aí agora lançando o Randal Júnior pra todo o Brasil. Em primeira mão aqui. Os amigos do Teodoro, com você, com o Marcelo, com toda... Obrigado, cara. É uma honra pra gente. Vamos falar. Fala o título das músicas, Marcelo. Aqui tem 16 músicas. 16. Top Last, Top Tudo com Você, Close, Resgate, Não Vivo Sem Você, Astando a Bunda no Chão, Sifu, Na Agenda do Meu... Como é que eu te dito aqui a passagem? Sifu, Na Agenda do Meu Coração... Sifu. Não, a outra, arrastando o quê? Arrastando a bunda no chão. Ah, não, bom. Na Agenda do Meu Coração... Ele é o E, Não Era Amor, participação do Edson Hudson, né? O Passarinho, Alguém do Mesmo Sexo, participação Júnior Randall. É mano? É mano, é humano. Já tá arrumando outro já. É love, semi-luz, Vamos Beber e Alice. Não, ele quer ficar aposentado. Ele quer ficar só contando dinheiro depois. Eu quero pescar, Marcelo. E eu conheço essas histórias porque eles falam, é o filho ajudando o pai, né? O pai tem que ajudar o filho, não é verdade, Júnior? Olha, eu não sei se a sua situação é parecida com a minha, né? Mas meu pai, ele colocou uma situação pra mim. Ele falou, olha, eu te sustentei os seus 25 anos. Agora, os próximos 25 anos você vai trabalhar pra mim. É tudo, meu. Como diz o mineiro, foi gado. Foi gado. Qual é a moda que dá pra cantar? Objeto. A gente pode cantar um pedacinho, um pedacinho da... O objeto, não, objeto seu. Objeto seu. Objeto seu. Não, objeto seu. Você canta comigo. É, uai. Você canta com ele? Eu canto com ele, objeto seu. As bailarinas vão junto. Também. O orgulho da camada é boa. Vai ser aqui, Carlos Randal e também o Randal Júnior. Vamos lá. Arquivos Se quer partir é seu direito Porque não é direito Eu te segurar Tenho um bem Fazer você feliz Mas seu olhar não quis Namorar meu olhar Eu vou ficar aqui no chão Eu vou ficar aqui no chão Num mar de solidão E não tragar talvez Se dane Se dane Se dane Se eu tô puto e vencido Mas com esse amor bandido Já fui feliz Uma vez Só de pensar em sua boca Só de pensar em sua boca Beijando outra boca Me leva à loucura Só de pensar no seu corpo Gozar com outro corpo Me descompostura Mas sei que não sou seu dono E o seu amor por mim Sei que morreu Mas contudo eu tenho o privilégio De te amar e ser No objeto seu Eu vou ficar aqui no chão Num mar de solidão E não tragar E não tragar talvez Se dane Se eu tô puto e vencido Mas com esse amor bandido Já fui feliz Uma vez Só de pensar em sua boca Beijando outra boca Me leva à loucura Só de pensar no seu corpo Gozar com outro corpo Me descompostura Mas sei que não sou seu dono E o seu amor por mim Sei que morreu Mas contudo eu tenho o privilégio De te amar e ser Um objeto seu Mas sei que não sou seu amor Por mim sei que morreu Mas contudo eu tenho o privilégio De te amar e ser Um objeto seu Como sou meu Um objeto seu